Você sabia que pode ajudar a AMA com a sua Nota Fiscal Paulista? Basta cadastrar a AMA para receber a doação automática dos cupons fiscais emitidos com seu CPF. É muito fácil! Acesse portal.fazenda.sp.gov.br ou pelo aplicativo para smartphones e tablets. Clique em Acesso ao Sistema. Digite seu CPF e senha cadastrados na NFP. Clique em Entidades e depois em Doação de Cupons com CPF, automática. Escolha o período de doação e depois clique em Pesquisar. Pesquise por Município, Razão Social, Área de Atuação digitando AMA. Clique no campo Associação Beneficente Alda Miranda Matheus AMA e depois em Voltar. Confirme a doação automática clicando no botão. Feche o aviso clicando em OK. Pronto! Informe seu CPF a cada compra e os créditos dos seus cupons são automaticamente doados à AMA. Além de apoiar a causa que você acredita, é mais prático e seguro. Participe você também. Se tem dúvidas, fale com a gente. Contato 19 30 55 2777. E-mail contato arroba amapirassununga.org.br site www.amapirassununga.org.br Legenda Adriana Zanotto